Diversos tipos de negócios precisam de uma interação pessoal para que as vendas aconteçam. Nesses casos, fazer networking é uma questão de sobrevivência. O livro Negro do Networking, de Jeffrey Gittemer, dá todas as dicas necessárias. Para ele, estabelecer contatos tem a ver com ser amigável, saber se entrosar e principalmente estar disposto a dar valor primeiro. Afinal, todo mundo prefere fazer negócios com amigos, ao invés de estranhos. Logo, mais importante que aprender novas técnicas é fazer novos amigos. Apesar de eficaz, o networking não é recomendado para os impacientes, que querem dinheiro rápido. É uma ciência que pode ser aprendida, mas leva tempo para dar frutos. Mas quando dá, o resultado é muito mais consistente e duradouro. Algumas perguntas podem nos ajudar a entender o que é necessário para se fazer um networking de sucesso. Uma delas é, quem você conhece? Responder essa questão nos ajuda a lembrar das pessoas que conhecíamos, mas perdemos contato. E também, daquelas que não conhecemos ainda, mas seria muito interessante conhecer. Esse diagnóstico revela em minutos a qualidade e quantidade dos contatos. E se temos falhado em cultivá-los, pois contatos esquecidos acabam se perdendo. É importante ter em mente os três tipos. Os que você já tem, os que você precisa fazer urgentemente e aqueles interessantes para o futuro. O livro traz algumas dicas interessantes para se conhecer gente nova. 1. Esteja aberto a fazer contatos em qualquer hora ou lugar. Às vezes, eles acontecem de forma a mais inesperada possível. 2. A maior fonte de contatos novos são os seus amigos. Use seus conhecidos para ser apresentado a novas pessoas. 3. Saiba retribuir a pessoa que te apresentou alguém, indicando alguém interessante de sua rede. Outra pergunta-chave do networking tem a ver com suas intenções. O que estou querendo? Após identificar sua rede de influência, mapeie seus objetivos, pois quem não sabe o que quer, dificilmente conquista algo. Você quer vender? Conhecer um investidor? Um parceiro? Um fornecedor? Quanto tempo está disposto a dedicar? Quantas pessoas desse tipo precisa conhecer por mês? Todas essas questões são cruciais. Obviamente, quem está sob os holofotes tem mais chance de conhecer gente nova. Participar de uma palestra pode te dar 3 ou 4 contatos, mas dar a palestra pode trazer centenas de pessoas que nem precisarão ser procuradas. Elas vão te procurar. Alguns possuem pavor de networking, seja por despreparo ou medo de ser rejeitado. Se é o seu caso, sugiro que pratique, frequentando ambientes de pessoas bem-sucedidas e acima da média, até elevar seus padrões e recuperar a autoestima. Não se esqueça que boa parte do sucesso de alguém se deve à sua rede de contatos. Seu concorrente provavelmente fatura mais por possuir um relacionamento melhor com os clientes que você. Portanto, reserve tempo na agenda para praticar networking ativamente, de forma planejada e intencional. Em alguns meses, coisas acontecerão graças às pessoas que conheceu. Existem diversos eventos de networking, como cafés e rodadas de negócios. O problema é que lá todo mundo quer vender, mas ninguém está disposto a comprar no início. Para se diferenciar nesses lugares, tente dar valor primeiro, antes de pedir qualquer coisa. As pessoas não dão a mínima para o que você faz, a menos que isso as ajude. Ao se apresentar, procure interesses em comum, sejam eles pessoais ou profissionais. Um time de futebol, a mesma cidade natal, turmas próximas na faculdade. Tudo isso ajuda a criar empatia e quebrar o gelo. Quanto mais informações conseguir obter, mais reciprocidade conseguirá gerar. Existem várias formas e locais interessantes para se fazer um contato. Alguns usam a conhecida chamada fria, que é ligar para alguém com quem nunca se falou. Apesar de muito usado, esse é o pior tipo de abordagem. Mas se for usado, é importante começar com perguntas incomuns e envolventes sobre o produto ou serviço oferecido, para despertar o interesse. Eventos de networking e rodadas de negócios são locais mais poderosos, pois são ambientes feitos para a troca de informações, onde todos estão abertos a ouvir. Quase todos gostam de mostrar o que sabem e dar opiniões. Use isso a seu favor, começando com perguntas ao invés de afirmações. Uma outra pergunta que ajuda a definir a estratégia de networking é quem conhece você. Mais importante que conhecer os outros é ser conhecido. Apesar de mais difícil, os resultados de criar autoridade em torno do próprio nome não têm preço. Para isso, é preciso produzir conteúdo relevante, seja impresso ou na internet, falar em público e saber usar bem o poder das mídias sociais, para se tornar um líder relevante e original. Ao fornecer valor primeiro, você ganhará um exército de vendedores anônimos que divulgarão seu nome por aí. Ao se expor, é importante projetar uma imagem pessoal que gere confiança nos outros, seja no modo de falar ou se vestir. Líderes fortes também são conhecidos por olhar nos olhos dos outros de forma sincera, além de serem pessoas de palavra. Os contatos gerados ao longo da vida têm um poder geralmente subestimado. Todos são valiosos de alguma forma. Ao se aproximar de alguém, se concentrem em suas qualidades e não nos defeitos. Isso manterá seu interesse. O melhor lugar para se conhecer alguém é no território dele, não no seu, pois o local revela muito sobre sua vida, e essas informações são cruciais para gerar reciprocidade. Outra atitude que aumenta o poder dos contatos são os presentes. Muitos já ganharam presentes surpreendentes, mas poucos deram. Combinar criatividade e personalização faz a pessoa se sentir importante e nunca mais esquecer você. Muitos se preocupam em abrir uma empresa e fazer dela uma marca. Mas mais importante do que ter uma marca, é ser uma marca. As pessoas dão mais importância a quem está vendendo do que o produto em si. Quando reforçamos nossa marca pessoal, estamos indiretamente criando um canal de vendas para as coisas que vendemos. Quando alguém sente admiração emocional ou intelectual por você, possui interesses em comum e mantém um contato regular. A chance de transformar essa proximidade em um negócio são altíssimas. Portanto, trabalhe para conquistar uma reputação em sua empresa, entre seus clientes, na sua comunidade e até no seu setor. E a autoridade vai falar por si só. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!